O Largo do Ambiente, situado na Baixa da Cidade de Luanda, foi quinta-feira, 4 de fevereiro, inaugurado pelo Presidente da República José Eduardo dos Santos, depois de ter beneficiado de obras de requalificação e modernização, localizado numa das zonas mais nobres da capital angolana. Entre o eixo viário e a Igreja da Nazaré, e a poucos metros da representação da Organização das Nações Unidas, a obra enquadra-se no âmbito da requalificação urbana de que Luanda está a beneficiar, com o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes e visitantes. O Largo do Ambiente é composto por duas rotundas, uma praça central e um parque de estacionamento subterrâneo. Na praça central, foram construídas plataformas pontuadas com mobiliário urbano, em forma de bancos circulares, que oferecerão 21 lugares de contemplação da paisagem circundante. Nos arranjos paisagísticos desta obra, foram utilizadas espécies de árvores como palmeira de leque, acácia rubra, mimosa e a figueira, todas elas espécies muito experimentadas nos arruamentos luandenses. Abaixo da cota da praça encontra-se o parque de estacionamento, composto por cinco pisos, com uma capacidade total de 525 vagas para automóveis, 11 das quais são reservadas para pessoas portadoras de deficiência física, e 33 lugares para o parqueamento de motociclos. Estão instaladas portas e cortinas corta-fogo, detetores de monóxido de carbono, detetores de fumo e extintores de incêndios. A insuflação e a extração do ar são feitos por um conjunto de ventiladores. Estão instalados dois elevadores com capacidade para transportar 10 pessoas cada, dois geradores de 665 caveares e um posto de transformação de 630 caveares. Estão instalados dois elevadores com capacidade para transportar 10 pessoas cada,